Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida, esse canal que é feito pra vocês com muito carinho, com muito respeito à história de cada um. E pra quem não me conhece, o meu nome é Najalou, sou terapeuta comportamental e hoje eu quero falar aqui pra vocês sobre a dificuldade da cura de ex-vítimas de narcisista e também pra quem é vítima e está aqui nesses conteúdos, pode ser que esse vídeo te ajude bastante a você se compreender. Tá aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos lá, deixar aquele dedão lá no like, ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos ajudar, gente, porque você sentiu dor, você já chorou muito, você sofreu, você tinha conhecimento? Tenho certeza que a maioria não. E se tivesse, não tava precisando entender, compreender, respostas. Então, a sua curtida vai ajudar que outras pessoas... Você sabe o quanto foi dolorido e o quanto é. Se você é uma pessoa com empatia, eu tenho certeza que quem conviveu com um narcisista não deseja isso pra ninguém, nem pro pior inimigo, porque sabe o quanto é dolorido, o quanto é sofrido, desgastante. E um monte de coisa aí que todo mundo sabe, que conviveu, conviveu com um narcisista. Você perde sua identidade, você perde quem você é. Então, vamos ajudar deixando aquele like, se possível, o seu comentário. E assim, a gente vai semeando aí, né? Despejando as sementinhas e ajudando outras pessoas a saírem disso. Esse é o intuito do canal, esse é o meu propósito com vocês. Não estou aqui pra atacar ninguém, pra fazer ninguém virar aí uma coisa ruim. Não, o contrário. Vocês têm que virar alguém bom, só que bom pra quem primeiro? Pra vocês, agindo das formas corretas. E por que é tão difícil a cura, esse processo de cura? Por que ele é tão dolorido? A maioria das pessoas que conviveram com narcisistas, são pessoas muito emocionais. Pessoas realmente, assim, do bem, gente. Que é aquele tipo de pessoa que guarda dor no bolso, sofre ali, tá se arrastando e se vê o outro lá sofrendo, vai lá tentar salvar e minimizar a dor dele. E a sua tá ali, ó, indo lá pro fundo do baú ali, você guardando, você guardando, você guardando. E não expressa as suas emoções, não expressa os seus sentimentos. Ao contrário de narcisistas, a maioria das vítimas, ou eu digo até, vou chutar até aqui, 99,9% das pessoas, não tem transtorno de personalidade. Então, tem sentimentos, sente as emoções, sofre calado, tem medo de magoar o outro. Não deseja o mal pra ninguém. Só que, existem coisas e fatores importantíssimos pra essa sua cura, que você vai ter que mudar. Se você não mudar você, você vai continuar sendo vítima de pessoas maldosas, você vai continuar aí com a sua vida, muitas das vezes, estagnada, e você não vai ter relacionamentos saudáveis onde as pessoas vão respeitar quem você é, entender que você é um ser humano, que tem emoções, tem sentimentos, que merece também ter a empatia do outro. Afinal de contas, como eu sempre digo, ninguém aqui pode estar. 365 dias do ano, e que se for uma ex-vítima de narcisista, às vezes vai passar duas, três vezes, ou mais, dependendo, se você não começar agora a aproveitar esse conteúdo aqui, só chorando, com dores assim profundérrimas, é dores assim que se você for num médico, ele pode te diagnosticar com uma fibromialgia, porque o negócio é tenso. Dores musculares, as dores na carne, as dores na espinha, as dores na perna, as tremedeiras, as fraquezas, a falta de energia, como eu já disse, e ex-vítimas não tem força nem pra pentear um cabelo, gente, veja os outros vídeos aqui, tem vários conteúdos aqui pra vocês, que só não desperta quem não quer. Só que não adianta só despertar, você tem que começar a entender sobre você. E eu faço os vídeos, como eu falo, da forma mais leve possível, pra tentar, pra que vocês vejam que existe vida sem isso. Essa vida aí que você tá, ou viveu, não é a verdadeira vida, gente. Todos nós passamos por situações na vida, por coisas que não estão no nosso controle. Só que ninguém pode viver só vivendo de sacrifícios, vivendo se sacrificando, se anulando. E não expressar o que você tá sentindo, o que você pensa, isso vai fazer o quê? Com que você não se recupere. Ou se se recupera. Gente, eu tenho pessoas, eu conheço pessoas que já tá há mais de 20 anos ainda, naquele passado lá, e que ainda vive pensando aqui, ai, vai voltar. Ai, vou fazer isso pra me ver. Ai, eu vou não sei o que, ah, também fulano. Por quê? Porque fica num jogo de bate e volta. E não foca em si. Agora, cada um tem o seu limite de dor. Eu tenho o meu. Eu odeio sentir dor. Pra mim, uma dorzinha, assim, misericórdia, eu não vejo a dela ir embora. Faço de tudo, eu tento de tudo, sem tomar medicamento. Opa, peraí, isso aqui tá querendo me avisar alguma coisa, que dor é essa? Por que que ela veio? É uma dor de cabeça? Tá, tem uma causa também. Existe uma raiz da dor de cabeça. Tô dando pequenos exemplos aqui. Mas tá, tem casos que a gente tem que tomar o medicamento, sim, né? Pra ajudar. Só que não se afundar e se viciar em medicamentos pra que você volte a sua vida. E quantos casos aqui de pessoas que hoje passam por psiquiatras e tomam milhões de medicamentos? Tem casos de pessoas que tomam medicamentos, tomam medicamentos. Tô falando isso porque eu atendo muitas pessoas, gente. E é um trabalho árduo porque a gente quer ver a pessoa bem, quer ver ela sair daquela condição. E pra ela, mesmo tomando os medicamentos, as dores dela não passam. Porque os medicamentos psicológicos, no geral aí, eles vão ajudar a devolver as nossas coisas que precisamos. Ocitocina, adrenalina e sei lá, outras coisas mais. Só que emoções e sentimentos são coisas humanas. Então, se é humano, eu vou sentir, independente do medicamento, o que eu penso vai me gerar uma emoção que vai me gerar um sentimento. O medicamento. Não tem como tirar os meus pensamentos, a não ser que eu queira ter uma amnésia. Ou eu tenha, né? Então, o que que acontece? O problema maior da cura da pessoa é o quê? Ela tem muitas crenças também. O que que são crenças? Por exemplo, Deus vai me castigar. Ai, não pense isso não, não deseje isso não. Quantas pessoas aqui já falaram, eu quero que fulano se... E depois fica, ai, que Deus me perdoe. Pelo que eu tô falando. Se você fala que Deus me perdoe, é porque você acha o quê? Que Deus vai te castigar. Agora, vem cá, né? Usei a palavra Deus aqui, gente, não é religião, tá? Mas é natural, mesmo quem não acredita em Deus, eu já vi várias vezes, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, pera lá, né? Não importa, gente. É uma frase que todo mundo fala. Só que aí fica naquela. Ai, não vou fazer isso não. Ai, que Deus me perdoe. Quer dizer, você dá o passo e volta pra trás. Agora, vamos lá, pra quem acha que Deus vai castigar. O que mais você... As pessoas pedem? Justiça divina. Ok. Se você pede justiça divina, tá no seu controle? Não, não tá. O que você fala nesse momento, você tá falando aí pra outras pessoas, querendo jogar um veneno e fazer um circo, pegar fogo e virar um pandarel danado onde vai ter o quê? Uma guerra? Você tá indo lá fazer o mal pra outra pessoa? Não. É uma coisa que tá dentro de você, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. E pessoas emocionais, elas têm essa dificuldade imensa de se expressar. Primeiro que vai, às vezes, sair conversando com pessoas que não entendem e vai ouvir coisa... Apontamentos, julgamentos, e aquele deixa pra lá, e aquele não tem um saco pra te ouvir e tudo mais que vocês já sabem. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai reprimir mais. Então, ela vai cada vez se sentir mais o quê? Bloqueada. Não, não vou falar. Porque... Tá. Você não precisa sair falando pro mundo. Ah, você quer conversar com alguém? Na descrição do vídeo aqui, tem o meu e-mail pra contato, que é o nome do canal, se joga pra vida, arroba gmail.com. Pra mim, você pode falar o que você quiser da sua forma, porque eu não vou te julgar, não vou te apontar e não vou jamais dizer que você tá errado. Eu vou te ajudar a organizar isso. Mas não é o intuito. Mas se precisar, tá aqui. E tem o Instagram também. Então, o que que acontece? A pessoa... A vítima, ex-vítima, ela se sente solitária. Até se tiver morando com a família, mãe, pai, irmão, irmã, amigos. Porque o narcisista já faz o quê? Afastou. A pessoa já ficou ali. Primeiro no love bomb, saiu por aí desfilando, depois fez o quê? Começou a tirar, 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 tirar. Essa pessoa foi ficando isolada e ele só aparecendo. Ele só, né? O astro só desfilando aí na passarela. E você ficou por trás dele. O que que acontece? Você não tem mais apoio. Então, realmente, é dificultoso. Eu também passei por isso, gente. Eu não vou... Eu falo sempre pra vocês. Eu sou uma ex-vítima. Uma ex-vítima que chegou um momento que eu falei, opa, pera lá, que porra é essa que eu tô vivendo aqui. Desculpa o palavrão, pai. Foi isso que eu falei. Eu não aceito isso pra mim, não. Imagina, eu não sou isso. Olha o lixo que eu tô aqui. Eu tô horrorosa. Pega aí, gente, meus vídeos lá do início. Eu deixo muito no meu Instagram, aqui também no comunidade. Tem aí uma foto minha do dia que foi revelada a coisa que foi tudo transparecido pra mim. Foi o final ali, última semana, que eu saí disso. Olha agora, tem dois anos isso. Eu sempre deixo esse relato pra vocês. Ah, não. Não. Porque ninguém tá imune disso, gente. Narcisistas, como eu falo, se tem lábia, eles convencem, eles te sugam. Eles vão achando qual a sua fraqueza. Então, as pessoas emocionais, as impulsivas fazem o quê? Já vai atacar, já vai pra cima, já... Perde razão. As impulsivas já tem que inverter, já tem que... Opa! Deixa eu organizar aqui, não vou falar nada, não vou... porque senão fica um ioiô, bate e volta e não consegue sair do sul. Porque realmente é muita indignação, é muito difícil você controlar tudo isso, mas é sobre você. É sua cura que tá em jogo. É você se empoderar de novo, é você se reencontrar com você de novo, é você assumir a sua postura e posição neste planeta, porque você não veio aqui a passar e você também não veio aqui pra ser apedrejada, pra viver aí no tronco, não sendo açoitada, não. Açoitado. Que é o que narcisistas fazem com todo mundo por onde eles passam, principalmente quando é relacionamento amoroso ou familiar. Então você tem que pôr isso pra fora. Você não expressar isso de alguma forma, gente. Eu dou muitos exercícios e eu peço pra que façam, porque isso vai ajudar. Quer o quê? Escrever. Escrever o que você tá sentindo, escrever o que essa pessoa fez com você, olha, fulano fez isso, 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 isso. Vai como se fosse um diário, minha mulher. Faz um livro, aí de repente você pode virar um escritor, hein? E contar a tua história usando terceiras pessoas, não precisa pôr o nome, não divulgue. Mas você vai, escreve, 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 escreve tudo o que você viveu. O que você tá sentindo mediante a isso? O que você sentia quando estava com essa pessoa? Porque fica aquele negócio da saudade, que eu falo que é a falsa saudade. Sentir falta do que era ruim, porque vício. Tem vídeo aqui onde eu falo dos vícios, do narcisista pra te manipular. Só que o narcisista nos vicia, nos vicia no quê? Na fase do love bomb. Às vezes nem foi aquele love bomb, mas dependendo da carência da pessoa, qualquer palavrinha bonitinha, pô, ai, quero isso aqui. E essa carência, essa situação ao qual você se envolveu com narcisista, se for pessoas emocionais, é muito comum falar que, ah, eu sou codependente emocional, eu sou dependente emocional. Alguns podem ser codependentes, sim, só que você pode desenvolver a independência. E muitas pessoas que nunca foram dependentes de ninguém pra nada, o narcisista, que se você conviver com, você vai virar um dependente emocional. por isso que é tão desgastante, por isso que quando as pessoas vão perceber, principalmente com o narcisista oculto, tem um vídeo anterior onde eu deixei três tipos de narcisista pra vocês como identificar, no narcisista oculto, quando você se der conta do que você estava vivendo, você já tá praticamente no fundo do poço. E essas emoções aqui, esses sentimentos aqui, vai acontecer o quê? Vai te dar tudo isso que eu falei. Tristeza profunda, gente, depressão, e tantas outras coisas mais. E é importante você pôr pra fora. Você tem vontade de chorar? Chora tudo! Tudo! Pode chorar, gente. Pode chorar à vontade. Só que dá um tempo. Como se diz, chora pelos mortos. Só que você consegue trazer o morto de volta à vida? Não! Você vai ter que continuar. Então, você chora os seus mortos, vai lá, viva seu luto, enterra ali, mas vai determinando pra você. Tô aqui chorando, sofrendo, por quem? O que que essa pessoa fez de bom pra mim? Como ela me deixou? Pô, quando eu comecei com ela, o que que eu queria? Agora, essa pessoa veio aqui, me devastou, me judiou, me maltratou, me açoitou, fez tudo o que queria comigo como um farro. Me deixou um farrapo? Pera lá! Eu quero é mais que esse e falo o que você quiser aí. Pode falar, gente, nos quatro paredes da tua casa aí, você pode falar o que você quiser. Grita! Vai numa montanha, vai numa pedra, vai na natureza, grita, fala tudo o que você quiser. É isso que vai te impulsionar, é isso que vai começar a fazer te dar as respostas. Por quê? Uma pessoa emocional, a tendência dela é baixar. Então, conforme a gente tá ali encolhido, por isso que a gente fala, às vezes, vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, porque isso vai começar a movimentar os seus hormônios, você vai ver uma outra coisa na sua vida, você vai começar a ver quanta energia você tem. É pra aquecer, né? Seja uma corridinha, mesmo parar dentro de casa, faça alguma coisa pra elevar, mesmo se arrastando um pouquinho por dia, gente. Quem tá lá no fundo do poço, vai um pouquinho por dia, tá? É muito sofrido, é muito dolorido, cada pessoa tem o seu tempo, isso deve ser respeitado. Só que, cada pessoa tem o seu tempo. Mas eu posso encurtar esse tempo fazendo, agindo, pequenas coisas, voltando a fazer o que eu gostava, o que eu preciso, porque você, com certeza, quem saiu, as vítimas aqui, elas ficam desfiguradas até a afetição, gente, não se reconhece mais no espelho, se acha uma pessoa feia, começa a ver porque fica uma bagaceira mesmo, a pele, né? O cabelo, gente, pega meus vídeos lá no início do meu cabelo, ó aqui meu cabelo, gente, é meu mesmo, não tem aplique não, meu povo. tava totalmente assim, ó, esfarelando, tanto estresse, de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta... é ou não é, gente? Então, a unha fica fraca, o cabelo, a pele perde o viço, viu? Nó mais nova, eu tava parecendo uma senhora de 70 anos, eu me via com a senhora de 70 anos, mal acabadinha, porque hoje é senhora de 70 anos, então tudo lindona, maravilindas. Eu tenho 50 anos, gente. Então, o que que eu olhei? Falei, peraí, só que não sou eu, deixa eu começar aqui, passo de formiga. Tudo de bom que eu fiz pra alguém, ok, eu fiz. Pessoa aceitou bem, ela recebeu bem isso, não, ela me devolveu com o quê? Com facada. Ok, ela me devolveu com facada, só que ela esqueceu que eu tinha um escudo em mim, então essa faca não ultrapassou, não, senão não tava aqui, não. e eu peguei essa faca, eu arranquei ela de mim, falei, a dor tá aqui, né? Agora eu vou dar os antídotos, e fui indo, 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 e fui me jogar, gente, pro que eu precisava, o que eu ia necessitar. Porque chorando, o que que acontece? Você triste chorando com dor, suas contas não vão parar. Se você precisar de um medicamento, nem sempre nós vamos ter alguém pra nos dar apoio, mesmo que tenha, a gente vai chegar um tempo que a pessoa, se você não se movimentar, essas pessoas, elas vão cansar. Então a dificuldade, a maior delas, pra que você não saia disso, é exatamente isso, é remoer, é ruminar. Vai acontecer isso? Vai levar um tempo? Isso vai, mesmo mediante tudo isso, tem que ir movimentando. E joga pra fora mesmo, gente, fala, quer xingar, xinga, quer falar palavrão, não fala, quer desejar o que você quiser, deseje, isso é humano. A diferença é o que eu falei, você falar isso, você pôr isso, você vai ver como vai te dar uma gana, olha aqui como eu falo, ai gente, que vá lá. Porque eu também sou uma pessoa emocional, isso é, era mais emocional, hoje eu sou, aprendi a usar razão e emoção, equilíbrio, nós todos vamos, tem pessoas do bem, pessoas empatas, vai ter suas emoções, vai ter seus sentimentos, vai sentir a dor do outro, só que existe razões, tá, vou dar um, deixar uma coisa aqui pra vocês, os vídeos, ou tudo que você já assistiu, tudo que você já buscou de informação até aqui, ou alguém chegou pra você e falou, ah, eu tô aqui com você, vamos lá, isso tirou a sua dor, tirou o seu sofrimento, tirou, assim como um passo de margem, e os remédios tirou, e nem isso vai tirar, porque é o seu tempo, então tá dentro de você, tudo que você precisa, e devido às crenças, ao ter medo de falar, ao ter medo de qualquer coisa, né, cada um tem sua forma, de expressar, e achando, né, que vai, ah, eu vou falar isso, Deus vai me castigar, gente, se Deus fosse castigar, os narcisistas não faziam um terço do que eles fazem, é tudo no tempo divino, na verdade, todas as consequências da nossa vida, independente, do que nós acreditamos, independente do que o universo faz aí, que o universo é maravilhoso, ele é sábio, ele é justo, não é eu falar simplesmente que vai acontecer agora, desejo justiça divina, então que seja feita na minha vida também, que que eu plantei, se eu plantei o bem, mesmo que eu fui açoitada, pega aí gente, pessoas grandes aí, Mater Luther King, é isso? E quantos outros aí, que foram ali, subjugados, açoitados, maltratados, viveram aquele processo, o que que eles viraram depois? Eles agiram, eles acreditaram, e o que que eles fizeram, com tudo que eles viveram, transformaram, para ajudar as outras pessoas, que é o que eu vim fazer aqui, tantas outras pessoas vêm, e agora você vai fazer, deixando aquele like, então entendam, a cura, é muito dolorida sim, só que você tem que ir dando os antídotos, a maior dificuldade, de se curar disso, e compreender, que realmente, quando você entender, tá ok, essa pessoa fez mal para mim sim, ela é uma pessoa ruim sim, e eu quero mais, ela é bem longe de mim, eu vou seguir aqui, de que que eu preciso fazer hoje, ah tá, preciso organizar minha casa, preciso organizar minha bagunça, oupa pera lá, preciso me arrumar, preciso me olhar no espelho, ó preciso trabalhar, o que que eu vou fazer, e começar a usar, tudo isso, toda essa dor, tudo isso aí, essa raiva, essa raiva mesmo, pode sentir raiva, se alguém falar para você, ai perdoe, 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 para com isso, quem ficar insistindo, em você perdoar alguém, que te esfaqueou, desculpa, eu vou ser muito sincera aqui, é uma pessoa, que não tem noção, do que você viveu, não tem noção, do que é, passar por isso, e eu espero, que essa pessoa também, nunca passe, só que assim gente, ninguém pode forçar ninguém, a nada, vai ter situações, na tua vida, que você vai para outro plano, e você não vai ter compreendido, você não vai ter entendido, não, por quê? Porque nós somos, seres em evolução, é um processo diário, é um processo diário, de aprendiz, cada dia a gente aprende, um pouquinho, por isso que eu falo, sempre também, para os meus mentorados, o que? Hoje você está lembrando, das coisas, quando vem falar para mim, as coisas que mais fortaleceram, as que mais pesaram, na situação, é essas memórias, as mais recentes, as que mais machucaram, a que mais impactou, só que durante, esse processinho aí, às vezes daqui um ano, gente, vai vir uma situação, que vai estar mais fortinho, que você vai lembrar, de novos episódios, de novas situações, e nisso, que é que a gente fala, vai montando um quebra-cabeça, hoje, qual é o seu quebra-cabeça? Entender o que? Eu vivi isso, eu não vou invalidar, a minha história, ela existiu, não importa, se foi velar da minha infância, quem era minha mãe, quem era meu pai, ok, ah, meu pai, minha mãe, foi isso, aquilo, foi, foi, foi sim, você não pode mudar isso, nem vai mudar, quem é tua mãe, teu pai, mas o que você vai compreender? Tá, lá atrás eu não sabia me defender, porque eu não tinha conhecimento, porque eu não tinha idade, eu não tinha tamanho, então eu tive que fazer o que? Achar estratégias de sobrevivência, e cheguei até aqui, independente do que seja, só um exemplo, mas na maioria dos casos que já vem de famílias desfuncionais, sofreu diabo também, desde a infância, queria uma validação, queria um carinho, queria um abraço, não importa o motivo dos pais lá de trás, gente, eles tiveram a história deles também, não é pra ter ódio e raiva de pai e mãe não, dependendo do caso, se afaste, né, porque tem pai e mãe narcisista que Deus me livre e guarda, é longe mesmo, vai embora, some, não liga não, agora, há muitos casos não, também convivi com pessoas o que? que antigamente a cultura apanhava, o que que acontecia com isso? retraiu, ficava buscando amor de mãe, amor de pai, amor de mãe, amor de pai, querendo uma coisa que era justa e não teve, aí cresce buscando isso fora, então vamos lá, vou deixar isso aqui também pra vocês, lá na sua infância, você era alguém que buscava atenção, um carinho, esperava um elogio, alguém que te protegesse, alguém que te apoiasse, e você não teve? Então, essa é uma das coisas ao qual você veio e vem buscando até hoje, só que hoje, você é uma pessoa adulta, hoje, alguém só vai maltratar você, fazer mal pra você, se você permitir, se você não se impor, porque se é alguém que você convive, se é alguém que você conhece, gente, você não tem obrigação de carregar esse povo nas costas, você não vai mudar eles, não, ao contrário, quanto mais você engolir, quanto mais essas pessoas vão mais fazer maldade com você, porque ela vê que você aguenta, se é um caminhão aí, ó, que tá cheio de espaço, então, o expressar as emoções, os sentimentos, a raiva, todas as emoções e sentimentos, ela faz parte de um ser humano, senão elas não existiriam, agora, como eu uso isso, isso que é importante, tenho raiva, tenho ódio, sinta, sinta e joga pra fora essa raiva, esse ódio, e vamos lá, minha gente, é o que eu disse, não é você sair lá, fazendo, devolvendo, sabe, não, se você convive com o narciso, você vai ter que achar estratégias, e já tá fraca, vai ter que agora, se empoderar de uma forma, pega vídeos aqui, como rejeitaram na serrista, tem outros, vários outros vídeos aqui, que eu deixo técnicas pra vocês, o intuito hoje foi falar pra vocês, por que que é difícil a cura, e a cura é difícil exatamente por isso, porque você retrai, você guarda, você não, como é que eu vou dizer, gente, você não, não expressa, você só fica engolindo, só fica encolhendo, vai lá, se entortando, se envergando, por isso que dói mais, agora, faz esse exercício, que eu te falei, começa a fazer aí, se você é uma pessoa bem emocional, como eu disse, começa, a expressar isso pra você mesmo, o Lano fez isso, pera lá, ele fez aquilo, opa, eu mereço isso, eu permiti que fez isso comigo, não, pera lá, e você vai usar, tudo isso que foi feito com você, como um impulso, pra você ir atrás do objetivo ao qual você necessita, o objetivo ao qual você precisa alcançar, é a prioridade de hoje, qual é? É hoje que você vai plantar, o passado existiu, foi ruim, foi péssimo, aceite, quando você aceitar, ok, fizeram mesmo, foi doído, foi, mesmo sentindo tudo isso, você foi obrigado a sentir, agora, se você ficar baixo e vir um ou outro ataque, você não tem força, aproveita esse momentinho aí da fraqueza, como um soldado, numa guerra quando é ferido, ao qual ele tem que ir lá, ser recolhidinho, pra ser cuidado, tratado, voltar, forte, firme, na batalha, na guerra contra o inimigo, é uma guerra mesmo, gente, conviver, e lidar com o narcisista, é uma guerra, e em uma guerra, você não pode nem virar as costas, nem baixar a cabeça, em uma guerra, você tem que estar, em posição, pronto pro ataque, se prepare, pra tudo de ruim, que quando você começa a ver, pode acontecer isso, ou aquilo de ruim, você vai estar preparado, e quando vem as coisas boas, você faz o que? Gratidão, universo. Espero que o vídeo tenha ajudado, até o próximo vídeo.